Vamos nesse vídeo para uma nossa chamada Super Saiyan Blue, junto com o Davi. É, muito legal, Davi. Davi, quem você quer? É, Goku ou Vegeta? Goku. Ah, então tá. Depois a gente vai inverter no outro vídeo, tá bom? O Vegeta é muito legal, ele fica se exibindo. Olha isso! Davi, baixa o Vegeta. Que coisa legal! Ele é legal, né? Eu não consegui contribuir com ele. Eu não tô conseguindo também, não. Eu não tô conseguindo. Nossa, olha só o book que ele fez, galera, vem. Acabei, acabei com ele. Sim, também dá pra lançar isso daqui, ó. Que eu vou lançar pra galera. A galera já viu, mas vou lançar de novo. Mas não é muito épico o Final Flash do Vegeta. Olha aqui, galera. Ai, caramba. Ai, caraca. Caramba, toma. Eu fiz o ataque com o braço. E galera, aquele troço lá, aquela barreira, é pra meio que mostrar Quanto que falta pra gente virar o Super Saiyan Blue? Tem várias saves, né, Davi? Mas Davi... Eu falei. Davi, por que serve esse T? Você sabe? Pra quê? Que que trouxe esse? Mano, o que que aconteceu comigo? Como assim? Os bichos... Ah! Ela é teleporte mesmo. Depois que você anda, você vai clicar de novo e você vai pro lugar e ninguém te vê. É transporte, que coisa boa. Galera, se você não entender se a gente tá ficando... A gente tá ficando... Que a joga é maluco. O T é... A gente tá usando o T é transporte pra uma... O T é transporte é muito bom porque você fica invisível, você anda, você clica o texto, tá lá no negócio e já mata os bichos. Mas galera, esse jogo também é difícil, né, Tiago? É muito, mano. Eu consegui chegar na save 5. Eu fui bem também. É, mas você quase conseguiu fazer o que foi assim. Eu matei... Eu matei todos de baixo, eu acho. É, mas eu não consegui. Eu não consegui. É porque a Senzu, ela caiu e o outro pegou. Ai, mano, se não pegar a Senzu é uma porcaria porque eu peguei. Ainda perdi. É, mano, você se enxergou como é difícil, não é? Esse jogo é muito difícil. Precisa de uma estratégia. Mano, esses robôs são anormal, nada a ver pra deter... Vegeta e o Goku e os Passajin Blue. Olha isso, e mano, você tem que sempre pegar a Senzu, se você não pega a Senzu, a pior coisa. É, mas você tem que pegar a Senzu. É tipo uma obrigação que você tem que fazer. Não, é a melhor coisa, não é uma obrigação, mas é a melhor coisa que você faz. Pronto, seu telefone. Davi, eu tô quase matando todos os robôs. Falta dois. Tá bem, mas eu tô matando. Tô na save, viu? Que save você tá? Peguei a semente, galera. Peguei a semente. Uhul. Reve dois. Toma, toma, toma. Vegeta, Vegeta, Vegeta. E vou lutar, vou lutar. Sim. Mano, eu tô usando, agora eu vou usar bastante pra transporte, dá pra até voar. A minha barrinha, galera, a gente vai usar ao mesmo tempo. Deixa eu ficar cheia a minha, que vocês vão ver a problema, quem é melhor. Aí vocês vão dar a hashtag Vegeta e hashtag Goku. Eu acho o Goku melhor. Eu usei Vegeta porque você quis usar mais o Goku. Então, na próxima, você vai ir com Vegeta. Sai daqui, seu robô. Sabe o que o robô fez? Davi me jogando e são com o maior pobreza, sei lá. Aí vai. Davi, eu vou quase usar. Vai tá brunca. um robô desprezado. Davi, vamos tentar conseguir o Wave 3. Davi, deixa eu te falar. Quanto der 7 minutos no meu vídeo, mesmo que a barra não esteja seu, eu vou dar um jeito de ficar espessadinho na hora. Galera, o vídeo vai bater 7 minutos. Quanto bater... Galera, bora dar um... sei lá, dois, três likes e a gente continua, né, Davi? Mano, meu celular... meu tablet tá carregando muito devagar, mas mesmo assim tá carregando e já tá bom, né, Davi? Galera, eu vou virar espessadinho blue. Ah! Ah! Vegeta super sadinho blue. tá foda. Tio Deus! Ah! Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. É verdade? É o Deus 2. É o Deus 2. É o Deus 2. Vou perder meu blue, vou perder meu blue, galera. Não, não, não. Perdi meu blue. Ah, mano, é muito difícil esse robô chato. Eu vou ter que usar meu... Sabe o quê? Meu teletrans... Eu vou fazer uma técnica. Eu vou... Nossa! Eles tentam me acertar até transporte. Aí eu faço um Galick Gun. Mata! Nossa, mata muito! Matou tudo quase. Não! Nossa, mas... Davi, bora tentar finalizar na Wave 3? Qual você tá? Também. Eu tô matando esses zumbis de cima. Tô carregando... Faltam alguns de baixo. Eu vou acabar com eles. Deixa eu ver... Eu vou tentar fazer um ataque mortal pra todos de cima. Nossa! você matou muito, Davi. Acho que matou todos. Mano, meu... É o... F3, chato! Que bom! E seu vídeo tá com quanto tempo? Davi, quando terminou... Quanto seu vídeo? Com nove minutos. Eu vou tentar conseguir passar do F3 pra galera. Eu vou tentar... Eu vou tentar... Mano, bora tentar fazer aqui 14 minutos. Agora cabe com tudo. Peguei a Sinzu, galera. Wave 3. E 9,20 segundos... 9,30 consegui. Wave 3. Mano, a gente aprendeu a usar o teletransporte, então... Mano, agora o teletransporte vai ajudar muito quando a gente não quer ser observado. Mano, esse negócio é muito bom, sério. Você vira a superestade do muito rápido. Você faz combo nele, né? É, mano. Eu não tenho que fazer... Eu não tenho que fazer... Eu não tenho que fazer... Super... Sim, tá, foi... Eu tiro... Ah! Mas esse robô, mano, ele tira... Mesmo que não pareça, ele dá igual uns troços, aí ele tira um pouco de dano, né? Mano, olha que velocidade que eu não bate, né? Tá, velocidade que eu não te amo. Mano, os robôs quase... Os robôs normal quase nem bate em mim. Ah, bateu, né? Mas... Olha isso, ele não consegue me derrubar. Mas eu vou acabar com todos de baixo. Ainda não acabou meu blue, não. E o que carrega muito mais rápido, né, Davi? Vou fazer assim, porque não tem peixe tão... Eu não posso perder meu blue, não acabou a potência. Sim, é muito bicho. Não, eu não vou fazer isso. Ah! Sim, não pode correr, né, tia? Sim, Rogério. Perdi meu blue, mas já que tem esse zumbi mala... Não é jupite, cara. Ah, eu sou um zumbi, mas eles... Mano, eu sou bolso, mas eu tenho TRS, não é possível. Eles conseguem derrubar a gente umas horas. Meu vídeo já tá de 12 minutos, e o céu? 12 minutos. Davi, a gente vai... Bora tentar a gente conseguir, sei lá... Uns 14 minutos e a gente acaba o vídeo. Aí depois a gente já grava a outra e a gente passa os dois juntos. Eu tenho que usar o teletransporte, que eu tô levando muita surra. Mano, o teletransporte tem tempo, mas ele ajuda. Galera... 13 minutos, meu vídeo! Falta 20 segundos pra dar uns troços. Vai, 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 eu mandei. Nossa. Mas, galera, eu tô morrendo. Consegui, mano. Vou virar... Eu vou virar um deus de novo. Meros mortais! São os mortais indúteos! Davi, quase 14 minutos. Davi, agora os robôs de baixo vão... Davi, agora vai acabar os robôs de baixo. Vai acabar os robôs de baixo. Vai acabar, falta um. Esse, um acabou. Agora acabou, os robôs de baixo. Tenho quase certeza. Tenta fazer 15! Será que dá? Não, deveria melhor você terminar. Galera, espero que vocês tenham gostado. Valeu! Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL